Salve galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Professor Fred da equipe da Ascalos chegando aqui para conversar e continuar na verdade aquele assunto que é a química médica no ensino médio. Então na sequência galera, hoje nós vamos falar sobre uma substância que é muito importante, um grupo de substância que é muito importante. E ela tem duas funções orgânicas que vocês já estudaram, são os aminoácidos, ok? Galera, vamos entender, eu sei que lá na biologia a todo momento vocês buscam essas definições de o que é o aminoácido, para que serve o aminoácido. E geralmente a nossa definição, a definição que vocês veem da biologia para o ensino médio é lembrar que o aminoácido serve para formar proteínas. Legal! A sequência de aminoácidos, quando o aminoácido se junta com outro aminoácido, através de uma ligação peptídica, onde nós podemos também aqui na química chamar de ligação amíndica, ok? Você vai ter aí um dipeptídeo, se juntar três aminoácidos, um tripeptídeo ou um polipeptídeo, até você chegar a centenas de aminoácidos, uns unidos aos outros, para você formar o que você chama de proteína. Beleza! Mas o que esse nome aminoácido quimicamente quer dizer? Vem cá, olha para mim, olha só. Aqui no quadro você tem um aminoácido genérico, hipotético, vamos dizer assim. O que todo aminoácido tem, galera? Se você pega a estrutura do aminoácido, ele se chama assim por conta dos seus grupos funcionais, as suas funções orgânicas, aquelas que vocês estudaram na primeira aula desse curso de química medicinal. Então, por exemplo, aqui você tem um grupamento carboxílico, que é comum aos ácidos carboxílicos, que é a junção de uma carbonila com uma hidroxila, por isso que se chama carboxila. E aqui, galera, na cor rosa, você tem o grupo amino, que pertence à função amina, percebeu? Então, a função orgânica é amina, o grupo eu chamo de amino, assim como esse grupo é a carboxila, e a função orgânica é o ácido carboxílico, ok? Turminha, o que vai diferenciar um aminoácido do outro? É esse R aqui. Vai depender, esse R, por exemplo, pode ser hidrogênio, no aminoácido mais simples, que é a glicina. Cara, como pode ser metil, pode ser til, pode ser um aromático, e aí vai surgindo a classificação dos aminoácidos. Mas o mais importante é você perceber que todo aminoácido tem grupo carboxila e grupo amino. E os aminoácidos que você estuda nas ciências médicas, nessa área tão importante, que é da nossa, da constituição, principalmente aí do nosso organismo, são os aminoácidos, nós chamamos de alfa-aminoácidos. O que é um alfa-aminoácido? É quando você tem a amina, que é o grupo NH2, o amino, o grupo amino, ligado a esse carbono, que é o segundo carbono, é o primeiro carbono depois da carboxila. Esse carbono que está aqui de branco, que é o primeiro depois da carboxila, ele é chamado de carbono alfa. Então, sempre que tivermos o grupamento amino, da função amina, ligado a esse carbono, nós falamos que é um alfa-aminoácido. Tudo certo? E aqui, galera, só para você lembrar que é realmente essa definição biológica importante, que os aminoácidos se ligam uns aos outros para formar a proteína. É como se a proteína fosse o quê? Um polímero, e é realmente um polímero natural, né? E os aminoácidos, os monômeros. E, claro, vai chegar o momento da gente estudar apenas as proteínas, ok? Galerinha, vem aqui no meu slide para a gente entender melhor essa sequência. Então, você já sabe, já te falei, o que é um aminoácido, de acordo com a nossa ideia química, né, estrutural. Às vezes, lá na biologia, você não para para pensar na estrutura da molécula, mas a estrutura está aí, ó. Então, você tem, galera, a situação que eu já te contei, que é a seguinte. Cara, você tem o grupamento amino, tá? E você tem aqui o grupamento carboxila. Então, você está diante de um aminoácido, ok? Estruturalmente, é isso que você tem que pensar. É uma substância de função mista, porque eu tenho mais de uma função, ok? Tudo certo? Beleza. Galera, agora veja bem, existem vários aminoácidos. Então, existem classificações. Hoje nós trabalhamos aí, se a gente for pensar com o nosso organismo, com 20 aminoácidos, alguns essenciais, outros não. Nós vamos falar disso agora mesmo. Mas a classificação química mais importante aqui para a gente é você prestar atenção no número de grupo de carboxilas que existe e também no número de grupos aminos que existe. Ô, professor, mas peraí, não é sempre assim? Uma carboxila e um grupo amino? Não necessariamente. Aqui você está diante de um aminoácido que é assim, que é a alanina, né? A alanina, se você perceber, ela tem um grupo amino e tem um grupo carboxila. Tudo certo? A gente pode falar que a alanina é um aminoácido monoaminocarboxilado, ou monoamino monocarboxílico, tá? Ou seja, tem um grupo amino e tem um grupo carboxílico. Agora, é verdade que existem outros aminoácidos, galera. Existem aminoácidos, como por exemplo o ácido aspártico, que eu posso te falar que ele é um aminoácido do tipo ácido. Ô, Fred, peraí, calma aí, vamos entender melhor. Você já me falou lá na parte, na aula lá de ácido base, propriedades, ácidos básicos. Nós falamos sobre essas características, a característica ácido básico de uma substância orgânica, e nós te falamos sobre aminoácidos. O aminoácido não tem o grupo ácido carboxílico, que é ácido, e o grupo amino que é base? Lembra que o grupo amino é uma base de brôncio de lóio, por exemplo, que ela trai H⁺ com uma facilidade muito grande? Sim. Mas tem aminoácidos que têm os dois grupos equilibrados, ou seja, um grupo amino e um grupo ácido carboxílico, que a gente fala que ele é um fótero, né? Ora ele pode se comportar como ácido, ora ele pode se comportar como básico. Você já percebeu essa situação aí. Mas existem também aminoácidos, como o ácido aspártico, que você está vendo aí, que se você perceber, ele tem dois grupos carboxilas. Então se ele tem dois grupos carboxilas contra um grupo amino, os grupos ácidos são predominantes. E se os grupos ácidos são predominantes, Então essa substância é com certeza um aminoácido do tipo ácido, ok? Agora, existe também aminoácidos do tipo básico. É quando você tem a estrutura de um aminoácido bonitinho, né? Tem ácido carboxílico, tem amina, mas quem está ganhando agora é o grupamento básico. Você tem aqui no caso uma carboxila, né? Para dois grupos aminos, tá? Então você tem duas funções orgânicas do tipo amina e uma função orgânica do tipo ácido carboxílico. Quem ganhou? A base ganhou. Porque as aminas são as bases orgânicas. Então a lisina, por exemplo, que é o aminoácido que você está acompanhando aí, você tem certeza então que ele é um aminoácido do tipo básico, se eu for classificar ele, tá certo? Ok, galera? Coloquei três estruturas só para você entender realmente essa classificação, ok? Isso é importante porque os aminoácidos, de acordo com o seu comportamento, o ácido básico, vão ter locais específicos dentro do organismo que eles serão absorvidos. Eles serão... A absorção sempre é dependente do pH do local, ok? Perfeito. Turminha, agora, outra classificação muito importante, que lá na biologia vocês trabalham bem também, é que desses 20 aminoácidos que nós mais estudamos, né, que são os alfa-aminoácidos, você vai perceber que existem os aminoácidos que são essenciais e existem aqueles que são não essenciais. Poxa, Fred, o que é essa história de essencial e não essencial? Galera, tem alguns aminoácidos que no nosso organismo nós conseguimos produzir. E outros que nós não conseguimos produzir dentro do organismo. Então, aqueles que você não consegue produzir dentro do organismo, você tem que o quê? Que ingerir através da alimentação, ok? Então, cuidado, gente. O que é o aminoácido essencial? São aqueles aminoácidos que não são sintetizados no nosso organismo. e eu tenho que fazer o quê? Ah, 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 tem que comer. Ou seja, ele é essencial de estar na nossa alimentação. Por isso que ele se chama essencial, por isso que ele é classificado como essencial. Por exemplo, se você pegar triptofano, por exemplo, pô, é um aminoácido que é classificado como essencial. Você tem que ingerir ele através de alimentos, como, pô, abacate tem bastante triptofano, algumas carnes, alguns cereais. Enfim, porque o seu organismo não consegue produzí-lo, tá? Agora, aqueles aminoácidos que o seu organismo consegue produzir são esses aí. São os aminoácidos não essenciais. Aqueles que são dispensáveis aí na sua alimentação, tá? Então, o organismo consegue sintetizar. Então, eles são chamados de não essenciais. Fred, eu preciso decorar a fórmula de aminoácidos, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Agora, é importante você conhecer alguns nomes de aminoácidos, né? É importante você olhar para a estrutura de um aminoácido, como nós fizemos aqui no quadro, e você perceber, pô, realmente aquilo é um aminoácido. Enfim, ok? Isso sim é importante. Galera, todos nós sabemos que a importância maior, que desde o primeiro ano colegial, a gente vai batendo na biologia, e às vezes na química a gente conversa, é que os aminoácidos, eles servem para quê? Para juntar e formar peptídeos. Galera, tem que tomar cuidado, que existe bem uma diferença entre a proteína, por exemplo, eu falar peptídeo, fala proteína, tá? O que é um peptídeo? É união de aminoácidos. Se eu unir dois aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo, ok? Se eu unir vários, eu tenho um polipeptídeo. Mas só é considerado uma proteína quando eu tenho uma quantidade bem grande aí de aminoácidos, tá? Se você tiver aí mais de 100 aminoácidos, você tem aí uma consideração, pô, aquilo aí realmente é uma proteína. Por exemplo, existe uma briga muito grande sobre a insulina, que é um polipeptídeo com menos de 100 aminoácidos, né? Então, tem gente que fala, pô, é um polipeptídeo. Se você usar o termo proteína, pode ser que fique errado nessa conjuntura, tá certo? Então tá aí, galera. Eu coloquei para você aqui, só para você perceber, que aqui eu tenho, olha lá, vários aminoácidos, um ligado ao outro. Então tem a histidina, tem glicina, tem triptofano, tem serina, leucina, valina, ou seja, tem vários aminoácidos. E não se esqueça que os aminoácidos se juntam através de uma ligação chamada ligação peptídica. É quando o grupo carboxila de um aminoácido, ok, galera? Se liga ao grupo amino de outro aminoácido, perdendo uma molécula de água e formando uma função do tipo amida, ok? Então quando se une um aminoácido em outro, você tem uma função orgânica sendo formada que é a amida. Por isso que a ligação peptídica, ela pode também ser chamada de ligação amídica, ok? Tudo certo? É claro então que a maior característica aí, a maior função dos aminoácidos, que você vai encontrar o pessoal falando, é sim a formação de proteínas. E a gente tem aquela visão muitas vezes, como nessa imagem aí, que falou de proteína, eu penso só em músculo, né? Porque tem duas proteínas importantíssimas nos músculos, que são a actina e a miosina. Só que não é só isso, galera, você tem muitas outras proteínas. Você tem proteína no seu cabelo, por exemplo, que é a queratina. Então não é só pensar, quase todo nosso corpo tem muitas e muitas, muitas proteínas. Você tem uma proteína importantíssima, que nós vamos trabalhar com ela, falar com ela na próxima aula, que é a hemoglobina, né? Que é a proteína presente nos glóbulos vermelhos. Então nós temos muitas proteínas importantes no nosso organismo. Então realmente é importante a gente guardar que os aminoácidos se juntam através de ligações chamadas peptídicas, para formar aí um polipeptídeo, e dependendo do tamanho, uma proteína, ok? Agora, turminha, se você acha que o aminoácido só serve para formar proteínas, você está muito enganado. Eu estou pegando aqui um aminoácido, né? Eu quero aqui que você já perceba que realmente isso é um aminoácido, porque você tem aqui um grupo amino, um grupo carboxila, né? Pô, isso aí então é um aminoácido. Se eu for classificar esse aminoácido, por exemplo, eu vou falar, pô, esse aminoácido aí é um aminoácido aromático, claro, né? Porque tem um grupo aromático aqui, eu posso usar várias classificações, né? É um aminoácido tipo anfótero, né? Tem que tomar cuidado que tem esse grupamento amino aqui, duas aminas, ele é mais para o lado básico do que para o lado ácido, né? Então a gente tem que pensar nessa situação também. Galera, mas não é essa a questão. Estou aqui, nesse momento, para tentar te mostrar que aminoácido não serve apenas para a constituição de proteínas. Quando você ingere um aminoácido ou fabrica dentro do seu organismo, nesse caso, se eu estou falando do triptofano, ele é um aminoácido essencial na alimentação, então você tem que comer ele, né? Através da alimentação, você tem que comer, ter ele, obter ele de alguma forma, né? Nesse caso, alimentação, porque o seu organismo não consegue produzir triptofano, por isso que ele é um aminoácido chamado essencial. E esse aminoácido, galera, claro que ele serve para formar algumas proteínas, né? Mas ele também, dentro do nosso organismo, ele pode sofrer, estou dando um exemplo aqui, várias reações químicas e formar, por exemplo, uma substância importantíssima, um neurotransmissor importantíssimo no nosso organismo, que é a serotonina, tá? A serotonina é um neurotransmissor, ou seja, ela é uma substância liberada ali nas sinapses nervosas, né? Que ela, quando sai do equilíbrio normal do seu organismo, ela pode causar vários problemas. Então, por exemplo, a depressão é, com certeza, um diagnóstico vindo de uma deficiência de serotonina. Então, quando você produz pouca serotonina na sua sinapse nervosa, muitas vezes você fica em depressão, você tem que tomar um antidepressivo que faz com que a quantidade de serotonina ali na sinapse nervosa, né? Ela aumente, tá? E você melhora o seu humor. Ele é um controlador do humor, tá? Então, por exemplo, quando você pratica bastante exercício físico, É, exercícios regulares, o seu organismo, por exemplo, produz serotonina. Só que você tem que ter uma alimentação bacana também. Por quê? Na alimentação é que você ingere o triptofano, porque é um aminoácido que nós chamamos de essencial. Tudo certo, galera? Ó, espero que você tenha entendido essa parte sobre aminoácidos, ok? Que você não fique pensando, pô, aminoácido é só para formar proteína. Não, existe também aí essa situação e outras dentro do organismo. Por exemplo, o aminoácido estidina pode ser formado através dele. A estamina, né? Que é aí uma substância produzida em reações alérgicas importantes aí, com certeza, no nosso organismo. É, óbvio, dentro da quantidade exata, ok? Então, espero que você tenha gostado, que você continue acompanhando aí a nossa química medicinal do ensino médio. E não se esqueça de, poxa, deixa o seu joinha aí, ative o sininho para você receber a notificação, porque toda hora vai pintar um vídeo novo aí para você, ok? Abraço, galera!